E o nosso vlog começa aqui, desse jeito, gente. Ali é a roupa de Valentino que eu tenho que levar. Olha só quanta coisa pra duas pessoas. Aqui tá a geladeira, porque algumas coisinhas eu tô levando de casa. Nossa, gente, é bastante coisa, não é mesmo? Ainda bem que o carro é grande e cabe tudo. As cadeiras de praia já estão no carro. E a gente tá indo lá pra casinha de praia. Aqui a bíblia que eu ainda tenho que guardar. Ali é a sacolinha que é pra Vale botar na moto. Que ele fez compras ontem de moto. Enfim. E tudo isso aqui. A bolsa ali, que eu já mostrei pra vocês. Soraya me deu. Essa bolsa é super antiga da Ikea. Tem coisinhas que eu levo. Aqui também tem só necessé. Aí não coube essa. E aqui tem roupa minha de Vale. Enfim. Ali tem lembrancinha. E olha só, bastante coisa. Já saímos de casa, gente. E hoje é domingo, dia 4 de agosto. Aniversário do meu irmão, Caçula. Eu tenho dois irmãos homens. E eu sou a única mulher. Que Deus lhe abençoe grandemente. Ele dê muitos anos de vida com saúde e paz. Nós estamos aqui dentro de um túnel. Estamos saindo de férias hoje. E pretendo compartilhar com vocês um pouco dos nossos momentos aí. Quero aproveitar para me apresentar. Caso você esteja chegando no canal aqui. Ficou muito escuro dentro do túnel. Então, se você está chegando no canal agora e não me conhece. Meu nome é Giovanni Moro na Itália. Te convido aí a se inscrever. E é isso. Espero que vocês gostem de mais esse vídeo. Do nosso primeiro dia de férias. Uma paradinha aqui, gente. Para um café. Olha que esfolha bela. Nossa. Que tentação. Valentino não quis. Ele quis só um cafezinho. E é isso. Já chegamos aqui, gente. Na nossa casinha. Aqui no canal tem um vídeo do tour dessa casinha. Para quem ainda não viu. Olha que janela mais linda. Amanhã a minha amiga vai pegar flores. Porque o vento derrubou a flor. Boa de casa. Olha que coisa mais linda, gente. A nossa casinha. Então, acabamos de chegar. Tem as coisinhas aqui ainda. A minha casinha de Salerno que eu trouxe. E olha só, gente. Como eu amo essa casinha. É linda de viver. E aqui tem as coisas que eu vou colocar na geladeira. Comprinhas. As malas. A roupinha de Valentino para amanhã. Vejam esses quadros. Que eu quero ver se eu encontro dois menores. Para levar lá. Para Salerno. Olha o quadrinho fofo, gente. Que eu comprei o ano passado. Mostrei para vocês. Eu quero comprar um disso aqui também. Vou ver se eu encontro. Para comprar, para levar. Lá para Salerno. Ali no canto tem um outro. Eu sei que vende na Amazon. Que a minha amiga Soraya do Espelho dos Sonhos me falou. Olha só que coisa mais linda. E é isso, gente. Vou fazer receitinha. Pretendo compartilhar com vocês maravilhosos momentos. Com a graça de Deus sempre. Aqui na nossa casinha. Trouxe a chaleirinha. Infelizmente a maquininha de café quebrou. Então eu vou fazer café coado. E café aqui na moca. Olha que coisa fofa, gente. Essa moca e essa janelinha. Para que é algo mais romântico. Então é isso, gente. Tudo plim-plim. Tudo fofinho. Tudo limpinho. Tudo cheirosinho. E é isso. Ar-condicionado maravilhoso. A temperatura ambiente muito boa. Enfim. Ali a mesinha. Que eu amo essa mesinha. Porque ela tem gaveteiro aqui. Enfim. Já estamos fazendo aqui o molho. Para a nossa pasta. Eu vou fazer um espaguete. A água já está aqui. O barulhinho de fundo é que vale estar vendo a TV. Então eu trouxe aqui a latinha do espaguete. E hoje a gente vai comer só um espaguetinho mesmo. Com o molho de tomate. Já preparei aqui a nossa mesinha. Olha só, gente. Esse jogo americano. Eu comprei ele no Natal. Mas achei que ficou bem dentro do contexto aqui. De uma casinha meio country. Então, achei que ficou bem bonitinho. Esse prato raso bege. Aquele vermelho que o Valentino ama. O copo para a água, para o vinho. E ali está a broca. Que é como é chamada aqui. Que é para colocar o vinho. O pãozinho está aqui para vale. Falta só trazer o queijo para a mesa. E a água e o vinho estão na geladeira. Mas assim ficou a nossa mesinha do nosso primeiro dia aqui na casinha. Já tirei a mesa, gente. Já limpei o fogão. Fogão plim, 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 plim. Ali tem algumas coisinhas do nosso uso. Já lavei os pratos. Deixo ali dentro enxugando um pouquinho. Apesar de que eu não gosto. Mas daqui a pouco está tudo enxuto. Porque por essa janela aqui. Entra um ventinho maravilhoso. E aí daqui a pouco está enxuto. Então, pia ok. Aqui tem a churrasqueira. Eu acho que um dia desses a gente vai fazer um churrasquinho. Mas é melhor a noite. Nossa, gente. Hoje está tão ventilado. Aqui é um terreno. Olha só. É um terreno baldio. Ai, que fresquinha boa, gente. Olha que delícia. A gente ia cozinhar do lado de fora. Mas hoje está ventando muito. Então, não deu para fazer. Mas eu vou fazer a receita da abobrinha. E vou compartilhar com vocês. Então, não percam aí. Porque muita gente pede a receita da abobrinha. Fora é comer o e amor. Então, olha só que delícia. Aqui fora. Nossa, que fresquinho maravilhoso. Valentina está descansando um pouquinho. Daqui a pouco a gente vai ter que dar uma saída. Que vamos ao mercado. Ai, gente. Que delícia. A gente vai ao mercado. Vamos dar uma voltinha. E vou ver se consigo fazer algumas postagens no Instagram. Porque o Instagram não abre aqui de jeito nenhum. Porque a internet é muito ruim de pegar. De dar sinal aqui. Nós já voltamos para casa, gente. Porque os mercados estavam fechados. A loja que eu queria ir. Nossa, que eu compartilhei com vocês no vlog do ano passado. Ela fechou. Eu tenho que perguntar à minha amiga. Onde é que ela está agora. Se eles mudaram na festa de endereço. Enfim. E eu vou começar a preparar o molho de tomate. Que vocês já viram mil vezes. Tem um vídeo aqui no canal que eu mostro o passo a passo desse molho. Foi um vlog que eu fiz recentemente. Vou deixar linkado aqui no final deste. E pronto, gente. Não vou mais falar para vocês que no canal já tem receita. E vou fazer esse molho que vai ser para o almoço de amanhã. Então, como amanhã cedo nós vamos sair. Então, eu já vou deixar esse molho pronto agora. Já vou começar a preparar. Vou tomar um banhozinho. Lavar o cabelo. Enfim. E é isso, gente. Vou aqui. Ele tem que ser cozido com fogo bem, bem, bem baixinho. Então, falta só colocar o sal. E pronto. Vale estar vendo o jornal. Olha só o molho, gente. Hum. Está um perfume aqui que vocês não fazem ideia. Já tomei banho. Já lavei o cabelo. E olha só, gente. O que é que a minha vizinha trouxe. Ela fez agora. Pancake. Nossa, que delícia. Porque eu falei para ela que eu não gosto de jantar à noite. Então, ela fez para eu tomar com café. E estamos em uma festa, gente. Olha a fumaça. E tem a picanha argentina. Hambúrguer. Olha que pão preto. E a picanha argentina. Que delícia. Olha só. Nunca vi esse pão preto. E tem muita gente. Vale estar com frio. Ele veio de bermuda. Deixa eu ver se eu mostro para vocês aqui. Quanta gente. Olha só. Gente, aqui é a barraquinha da Argentina. Olha só. A picanha, gente. Gente, quanta carne. Que maravilha. Gente, é a primeira vez que eu como a empanada argentina. Eu estive na Argentina e não comi. Olha só, gente. É uma delícia. Nossa, que bom. Nossa, que bom. Transcrição e Legendas Pedro Negri